Sete dicas pra você falar em público. Na verdade, o que você não fazer quando você estiver se apresentando diante de um público? Reunião, apresentação de trabalho, apresentação de projeto, na faculdade, dando palestra, dando treinamento. Não importa qual contexto, essas dicas vão ser muito úteis pra você. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E hoje eu vou contar pra você técnicas de oratória sim, mas eu vou contar sete dicas pra você mandar ver bem diante de um público, mas de forma negativa, ou seja, o que é pra você não fazer. E lá vai, a primeira coisa pra você não fazer é nada de falar com a mão no bolso. Ah, a pessoa tá lá falando em público, ela fica com a mão no bolso. Não, 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 não. Nada de mão no bolso. Nada de mão para trás. Nada. Outra coisa, nada, nada, nada de fazer é nada de falar com o quadril caído. Olha que postura bonita, o ombro até cai, a cabeça cai, cai tudo. Nada. Postura adequada, mão no bolso, mão para trás, postura caída. Não! Segunda coisa pra você não fazer é passar mais emoção do que o seu público está esperando. Tem gente que acha bonito aí ficar fazendo palestra motivacional. Eu não gosto muito do tema palestra motivacional, não parece que é uma dozinha ali que a pessoa tomou de motivação e depois acaba logo. O certo mesmo é uma palestra que transforma, que gera o resultado. Mas enfim, tá na moda esse negócio. Aí a pessoa vai lá, ela quer falar em público e não importa qual é o contexto e ela quer... Não, 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 não. Adeque a sua estratégia ao público e ao resultado que você quer atender. Que você quer atingir. Nada de ficar exagerando aí, passando mais emoção do que precisa pra aquela ocasião. Terceiro ponto pra você não fazer ao falar em público... As vezes você tá falando em... Dá uma falhada na voz, definitivamente não faça isso. Se você tiver com a sua voz um pouco comprometida, tome bastante água e durante a sua apresentação, orquestre momentos pra você fazer pausas e poder tomar a sua água enquanto você dá um exercício, coloca uma música pra galera fazer alguma atividade. Mas esse aham, no meio da fala, é péssimo. Quarto aspecto pra você não cometer ao falar em público é ficar falando o tempo inteiro do conteúdo que você quer e você vai falando, você vai falando, vai falando, vai passando conteúdo. É como se você estivesse vomitando... Uh, que nojo! É como se você estivesse vomitando o conteúdo aí nas pessoas sem saber se elas estão aprendendo aquilo ou não. Falar em público não é uma via de comunicação de mão única. É mão dupla, você precisa trocar a experiência, trocar a comunicação. Mesmo que você não abra a oportunidade do público responder em voz alta, mentalmente o público tem que responder. E quando você faz isso, você gera na sua audiência aquele estado de super, ultra, mega conexão. Quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu publico conteúdo pra você sobre. Inclusive, tá gostando? Já deixa o seu like aqui pra mim. Mais uma coisa pra você não fazer. Quinto, até perdi as contas, gente. Quinto, por vida dos dúvidas eu vou falar oito, tá? Porque eu não sei se eu pulei a ordem ou não. Enfim, o que você não deve fazer ao falar em público é fazer muitos gestos enquanto você fala. Às vezes a pessoa se empolga, ela fala que é porque eu sou italiana e eu falo com as mãos. Ela fica falando o tempo inteiro. E ela fala e faz gestos. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer nada. Inclusive, isso polui sua apresentação. Você conseguiu prestar atenção em mim enquanto eu ficava fazendo aquele monte de gestos? Outro perigo é a pessoa usar muitos acessórios. O que eu tô fazendo aqui pra gravar esse vídeo pra você? Eu tô com um brinco, um anel, outro anel, um relógio só. Dependendo do tanto de acessório que você coloca, enquanto você tá fazendo o seu gesto, você se embanana e acaba ficando preso ali. Então, escolha os acessórios que você vai utilizar com sabedoria. Mais um erro que as pessoas cometem pra você não fazer ao falar em público é simplesmente ela tá falando e ela começa a se coçar. Eu não sei o que dá na pessoa, parece que baixou o piolho ali, caiu uma tonelada de piolho. Você já teve piolho quando você era criança? Eu já. Ah, a pessoa começa a se coçar lá enquanto ela tá falando em público. Para, gente. Uma coceirinha ou outra ali, tudo bem. Ah, você não toma um banho antes, né? Pra não dar coceira. E é importante você saber que quando você tá falando em público, você vai sentir mais calor do que a audiência vai sentir. Então, vá com uma roupa leve. Eu tô gravando aqui esse vídeo com você com uma blusinha de algodão leve. Tudo bem que tem um ar-condicionado aqui. Deixa eu te mostrar aqui o bastidor. Olha ali, ó. O ar-condicionado bem viradão aqui pra mim. Deixa eu arrumar a câmera agora, né? Ficou bom? Tá certo? Então tá. Mas você sente mais calor do que a maioria das pessoas. E outra coisa, viu? Quando você estiver falando em público, não deixa a sala muito confortável, não. Deixa mais friozinho, porque no frio o nosso cérebro fica em estado de alerta. Dica extra aí pra você. Eu confesso, eu já perdi as contas de quantos erros, mas eu tô aqui pensando no que eu quero dizer pra você. E eu vou te contar algo definitivamente pra você não fazer eu falar em público. Não levar um rascunho com as suas ideias. É feio quando a pessoa perde o raciocínio e ela não sabe mais como ela tá falando. Lembra ali há pouco que eu perdi a contagem dos números? Pois é. Esse é um erro. Deixa ali o material de lado ou interage com a pessoa. Pessoal, qual que é esse erro mesmo que eu falei aqui? É o quinto ou quarto? Até me empolguei aqui e perdi. E aí as pessoas começam a interagir com você, te ajudando na construção do seu raciocínio. Mas, se você fizer muito disso, vai passar qual imagem? Profissionalismo ou amadorismo? Que imagem passa? Deixa aqui pra mim nos comentários. Amadorismo? Isso mesmo. Você não vai querer passar amadorismo quando você estiver falando em público. Vai? Eu acredito que não. Então, se prepare, porque tem coisas que você comete ao falar em público que são péssimas e que não passam credibilidade. Falar em público é um momento importante sim. Então, vamos lá, soluções, né? Postura adequada, braços soltos, faça gestos marcados. Tenha uma postura que passe essa autoridade, essa credibilidade que você quer nada empinado. Uma postura adequada, sem ficar se coçando. Uma roupa que condiz com a imagem que você quer passar. Organização das suas ideias. Leva ali um material de anotação. Se você precisar, você dá uma espiadinha. E eu tenho certeza que o seu desempenho vai ser um desempenho uau. E você vai aí gerar o impacto que você quer na sua audiência. E de todos esses erros que eu contei, qual é o que você já cometeu? Abra aqui o seu coração pra mim. Eu vou falar que eu já cometi todos esses erros que eu falei pra você. Todos, sem medo nenhum de errar. Eu já cometi todos. Inclusive, agora mesmo, minha cabeça tá coçando. Tô brincando. Sim, eu já cometi todos esses erros. Eu não quero que você os cometa. É por isso mesmo que eu estou aqui partilhando com você. Eu treino as pessoas pra falarem em público. Porque um dia eu tive medo. Não tive uma boa performance. E eu amo fazer isso. Deixa aqui seus pedidos e seus comentários. Que eu trago mais novidade pra você desse tema. Combinado? Beijos. Fique com Deus. Lembre-se de se inscrever no canal. Clicar no sininho pra receber as novidades. Porque aqui ó, tem muito conteúdo uau pro seu desenvolvimento. Fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.